O que nós vamos ver hoje, então? A gente vai terminar aquela ideia que nós começamos sobre a teoria do ordenamento jurídico, pensar o nosso ordenamento à luz não da norma em si, mas sim do ordenamento. Isso é uma característica positivista, dentro do positivismo jurídico, e é uma característica que tem o seu fundamento num sujeito que nós vamos conhecer agora. Um pouquinho, uma palinha, não muito, só uma palinha dele, mas um sujeito que é o senhor chamado Norberto Bobbio. Então, acho que nós chegamos até aqui na semana passada, até mais ou menos aqui, na ideia, na definição que nós fizemos, na distinção que nós fizemos entre regras e princípios. Então, entender o direito como normas, ou melhor, entender o direito como ordenamento, que é um conjunto sistemático de normas, isso é o que configura o conceito de ordenamento, então, aquela famosa definição de uma norma ao direito, ela cai por terra, ou melhor, ela é criticada pelos positivistas, sobretudo no Norberto Bobbio. E aí a ideia de que essas normas, para toda e qualquer norma, nós podemos extrair dali uma regra ou um princípio, entendendo que a norma é algo mais abrangente, e a regra é a coisa bem específica. E o melhor, o princípio mais abrangente e as regras bem específicas. Primeira ideia, então, que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala do senhor Bobbio, é que, veja, o Norberto Bobbio é um cara que vai escrever sobre muitos assuntos. A gente estuda ele na ciência política, a gente estuda ele, quando a gente vai falar de positivismo jurídico, a gente estuda ele quando a gente vai falar de temas dentro da filosofia do direito, com temas que envolvam questões da liberdade, da igualdade, e ao mesmo tempo das relações de poder e de justiça. Então, ele é um cara extremamente versátil, jurista, filósofo, cientista político, muito estudado nesses ramos do saber jurídico. Mas ele é, sem dúvida nenhuma, todas as obras e todo o entendimento que ele tem sobre o direito, esse italiano vai ser enquadrado, ser rotulado como um positivista. E aqui acho que é necessário tentar mostrar uma certa razoabilidade desse rótulo nele, porque não é tão simples rotulá-lo como um positivista. Em que sentido? Em que sentido que, mesmo sendo positivista, ele não deixa de elaborar suas críticas ao positivismo. E podemos dizer que ele funda uma vertente, uma ramificação, ele cria uma interpretação desse positivismo no século XX um pouco diferente daquele positivismo jurídico do século XVIII que a gente viu com a escola da exegese. Mas o que então são os traços distintivos que o enquadram como positivista? Bom, a primeira ideia dele é exatamente que ele faz uma abordagem científica do direito. Na próxima aula, a gente vai nos deter um pouquinho mais nesse ponto específico da ciência como direito. A gente vai, inclusive, usar como referência ao teórico Hans Kelsey, um outro positivista para ajudar a entender como funciona o direito como ciência. Mas isso implica necessariamente em dizer que ele faz uma análise do direito de um jeito avalorativo. Então, essa é uma característica de imparcialidade, sem fazer juízos de valores, é com caráter sem valorar, avalorativo do direito. E dizer que o direito, como um dever ser, implica em regras, em princípios, em normas que nos dão certos comandos, que tentam regular a nossa vida em sociedade. E isso não é nem bom nem ruim. Então, para manter esse caráter científico, a sua análise do direito sempre será avalorativa. E ele prioriza, aí sim, podemos fazer algumas relações com a escola da exegese lá no século XVIII, mas aí já mantendo, ele prioriza o aspecto formal em detrimento do material. Isso quer dizer que entender o direito nesse aspecto avalorativo, e ao mesmo tempo valorizando o aspecto formal da norma, ou do ordenamento, como a gente vai ver, isso é o que o distingue de uma outra escola, de uma outra interpretação do direito que não seja positivista. Por isso, então, esse aspecto valorativo e a priorização do aspecto formal é próprio de uma corrente que nós vamos enquadrar e chamá-la de positivismo. Ao mesmo tempo, ele vai mostrar que as regras do direito, ou os princípios do direito, ou as normas jurídicas, tem sempre esse aspecto coativo, de exercer uma coerção. É um comando em sociedade. E isso é um meio fundamental para entender como funcionam os casos concretos de uma sociedade. Essa base é o conhecimento jurídico nessa base empírica e a partir dessa base empírica. Isso quer mostrar o quê, meus caros? Que dizer que não há um juízo de valor na regra, mas há um comando que coage, isso é outro traço distintivo dos positivistas. Ao mesmo tempo, ele defende a preponderância da legislação sobre as demais fontes. Não é que ele vá abdicar, prescindir, jogar fora as outras fontes, mas ele dá uma preponderância. Isso é visível nas suas obras e o aspecto da legislação vai sempre se sobressair aos demais. Isso também é mais um elemento que o caracteriza como um positivista. E diferente dos outros autores do século XX que priorizam os costumes, que priorizam outras fontes do direito, as jurisprudências, como a gente viu, as escolas jurisprudenciais, em uma eventual lacuna, ou em uma eventual antinomia, a lei pode ser colocada em um patamar inferior porque outras fontes do direito são importantes para tomar uma decisão na hora desse caso concreto. Como a gente viu aqui ao longo das escolas jurisprudenciais. E ele analisa a norma jurídica como um imperativo, como uma força de comando, como aquilo que não dá brecha para a gente poder pensar se quer ou não quer. A gente pode até seguir ou não seguir, como eu tive na última aula. Mas a lei, a norma jurídica, ela tem sempre um caráter imperativo. Ela impera. Outros teóricos, o Dorkin, por exemplo, vai escrever um livrinho chamado O Império da Lei. E vai fazer uma crítica a esse Império da Lei. Que é próprio dos positivistas. Então, isso para mostrar o seguinte, parece que há uma necessidade de tentar rotular esse sujeito como positivista, mas esse positivismo, alá século XX, alá século XX. Diante disso, provando então, pelo menos argumentando que o Bob é um positivista, que tipo de positivismo ele cria? Estou falando que ele tem todos esses traços distintivos de um positivista. Só que o positivista do século XVIII, como a gente viu da Escola da Exegese, era um positivista que colocava a sua ênfase na norma em si. E aqui vem a grande originalidade e a grande crítica que o Bob, sendo positivista, faz ao próprio positivismo. E qual é essa originalidade, esse caráter original? É de entender o direito não apenas como algo fundamentado na norma ou em normas específicas, como os positivistas, normativistas, e aí eu vou me referenciar sempre a esse positivismo do século XVIII, XIX, faziam, mas entendendo o direito à luz do ordenamento. Qual é a diferença, professor? Toda a nossa aula de hoje é para poder entender exatamente esse capítulo I do Norberto Bobbio. Da norma ao ordenamento. Pensar o direito à luz do positivismo, dessas características marcantes do positivismo, pensando que o caráter centrado do direito não é mais a norma em si, mas o conjunto de normas. Não é mais a norma em si, mas um sistema de normas. Não é mais a norma em si, mas o ordenamento. Beleza? Então, professor, o que é ordenamento para o Bobbio? É esse conceito que implica que o direito deve ser entendido à luz de um sistema, de um conjunto de normas. E aqui que a gente vai entender nesse nosso bate-papo com o capítulo I da teoria do ordenamento jurídico, com esses nossos bate-papos aqui, como funciona o direito para esse sujeito. Beleza? Então, preparem-se, porque lá vem toda a fundamentação do Bobbio para pensar exatamente essa caracterização do direito como um ordenamento e não como uma norma em si. Para poder fazer isso, o capítulo I do livro do Bobbio é basicamente uma crítica a essa noção positivista que repousa a sua fundamentação única e exclusivamente na teoria da norma. E aqui vem uma série de críticas a essa teoria da norma. Beleza? Então, entendam o seguinte, meus caros. Uma coisa é você ser positivista e fundamentar a compreensão que tu tem do direito à luz de uma teoria da norma. E são livros e manuais e doutrinas e jurisprudências que fundamentam isso ao longo do século XVIII, XIX e até metade do século XX. Então, os positivistas vão enfatizar a norma. Isso é um caráter fundamental de todo e qualquer positivista e vão criar teorias da norma. O que a norma explica? O que a norma expõe? Como que a norma se exprime? A gente viu na aula passada como é que a norma se exprime por meio de regras e princípios? Enfim, tem toda uma teoria da norma que nós vamos chamar de normativismo aqui. Ok? E o Norberto Bobbio nesse primeiro capítulo vai fazer uma crítica a essa teoria da norma. Ok. Por que, meus caros? Porque ele diz o seguinte, que a teoria da norma não permite responder plenamente a questão o que é o direito. Vai falhar, vai apresentar argumentos que são inconcludentes, que não podem ser razoáveis, não podem ser concluídos. E por quê? Porque nessa concepção do Norberto Bobbio não é possível definir o que é direito pela norma de modo isolado. Ok? Senta que lá vem com situação pesada aí, hein? Espero que vocês estejam acordados, porque senão vocês vão... Senhor, estamos acordados até agora. Vamos dormir daqui a pouquinho. A primeira crítica, então, que o Norberto Bobbio vai fazer a essa teoria da norma é em relação ao seu aspecto formal. Depois, a segunda crítica em relação ao aspecto material. Depois, em relação à crítica do sujeito que põe a norma e depois em relação à crítica do sujeito na qual se destina a norma. Então, são quatro pontos principais que o Norberto Bobbio vai colocar num subtópico lá do capítulo 1 da norma ao ordenamento para mostrar que a teoria da norma que se explica por meio desse critério formal, que se explica por meio do critério material, que se explica a partir dessa noção do sujeito que põe a norma, quem é que coloca a norma e quem é que recebe a norma, ela se explica por meio disso. O Norberto Bobbio faz um compiladão e desce suas críticas nisso. Vamos ver se a gente consegue entender essas críticas do Bobbio, então. Começando pelo primeiro critério. Então, veja, a teoria das normas vai valorizar, vai enfatizar que esse aspecto formal era suficiente para explicar o que era o direito. E eles vão dizer o seguinte, veja, quando eu estou explicando que a norma em seu aspecto formal pode ser positiva ou negativa, como assim? Positiva de joinha, legal, olha que bacana, digna de aplauso? Não, não é esse positivo. É no sentido de permitir coisas, ok? E no sentido de proibir coisas. Então, quando você fala em lei que proíbe o infanticídio, você tem uma lei negativa, porque ela está negando o direito de praticar alguma coisa que leve ao infanticídio. autoriza certas práticas, está autorizado o governo, a união a elaborar um orçamento para destinar as verbas, então ele está positivando, está dizendo que, óbvio, então está autorizando. Então o aspecto formal, a teoria das normas explica a norma a partir do seu aspecto formal e enquadra ela como positiva ou negativa, como categórica ou hipotética. e quando a gente fala em categórico e hipotético, a gente pensa sempre a norma como fim em si mesmo e a norma como meio para alcançar outro fim. Uma norma imperativa é aquela que tem um fim em si mesmo e que ela se esgota em si mesmo. Quando ela é hipotética, ela pressupõe sempre um meio para alcançar um outro fim. E ao mesmo tempo quando a gente caracteriza a norma como geral ou abstrata. Geral, abstrata ou individual. Quando ela se aplica a todas as situações semelhantes, ou quando ela legitima apenas um único item. Então, ou seja, analisar à luz da teoria das normas o seu aspecto formal segundo os normativistas seria suficiente para explicar o que é o direito. O que o Bob está fazendo, meus caros? Está dizendo que essas definições não são suficientes para caracterizar o direito. E ele vai explicar o porquê. porque apenas dizer que uma norma é positiva ou negativa, categórica, hipotética, geral ou individual, não esgota a compreensão do que o direito é. Porque uma norma precisa estar, no seu aspecto formal, alinhada ao sistema, organizada e em harmonia com o conjunto de normas. portanto, explicar se uma norma é positiva ou negativa não responde se ela está de acordo com a Constituição ou não, em harmonia com a Constituição ou não, está em acordo com o sistema e com as jurisprudências ou não. Enfim, essa é a crítica que o Bob faz nesse primeiro aspecto, nesse primeiro critério que os normativistas defendiam em relação à teoria da norma e ao aspecto formal dessa norma. Segundo critério que, então, a gente vai analisar nessa crítica do Sr. Bob é esse aqui, que é o critério material das normas. Então, veja, os normativistas, os defensores da teoria da norma vão dizer que é possível explicar o que é o direito a partir do critério material das normas. Então, quando você fala o seguinte, o aspecto formal que a gente acabou de ver, positivo ou negativo, categórico e hipoterminado, tético, abstrato, geral ou particular, apenas mostram, dentro desse aspecto formal, como a norma pode ser. Agora, quando a gente fala dos principais critérios materiais e, sobretudo, em relação às ações internas e externas ou ações subjetivas e intersubjetivas, nós estamos falando da materialidade da norma. Então, à luz de um aspecto formal, nós vamos ter aqueles casos concretos, aquela materialidade que encaixa nisso. E aí, você tem, então, ações de indivíduos, ações internas ou externas, movidas por um grupo ou por um indivíduo, subjetivo ou intersubjetivo. E esses critérios podem servir para diferenciar, e aí vem a crítica do Bob, né? Veja, apenas analisar esse caráter material e enquadrar, ou vamos colocar em termos, tipificar a ação de um indivíduo nesse aspecto formal, enquadrar o caso concreto nesse aspecto formal, apenas entender que há ações internas e há ações externas. Há ações, por exemplo, um crime passional que o indivíduo está lá movido internamente por certos ciúmes, desejos, loucos, sombrios, né? E mata alguém e fere um dispositivo legal, né? E, portanto, vai sofrer uma punição. Então, se isso foi movido por um ato consciente, a ação interna consciente, ou uma ação inconsciente dominada pelas paixões ou por uma patologia. Então, veja, estou explicando à luz da materialidade da norma que esse caso se aplica ou não, ele tipifica ou não, ele se enquadra ou não. Então, apenas explicar por esse aspecto material a norma, segundo o Bob, não é suficiente para entender o que é o direito. Qual é a vantagem de explicar se a ação interna ou externa, esse aspecto material, se subsume a lei, se subsume a norma, se enquadra na norma? Segundo o Bob, esses critérios materiais podem servir especificamente para diferenciar o direito da moral. Olha o que os cristãos vão fazer. quando você age, Deus vai sondar o seu coração. Deus perscruta, o verbo, perscrutar, entende no seu íntimo. Então, lá na sua ação interna, ele sabe se você está fazendo isso por bem ou por mal. Então, você vai receber o céu ou o inferno de acordo com as suas ações internas. Veja, explicar o direito à luz desse critério material nos ajuda unicamente a descobrir o que é moral, o que é religião, do que é direito, mas não explica o que é o direito em si. Então, esses critérios podem servir para diferenciar o direito da moral, o direito da religião, mas elas não servem para explicar como funciona o direito em si. Ou, como o Bob está colocando, não serve para explicar as regras de costume das regras de trato social, as regras de um costume moral ou as regras de uma convenção social por meio da norma, por meio da lei ou, como ele quer dizer, por meio do ordenamento jurídico. Então, dizer-se uma ação interna ou externa, subjetiva ou intersubjetiva está subsumida ao conceito, está sendo tipificada na norma, somente isso não explica o que é o direito. É insuficiente nos ajuda a entender a diferenciação entre direito moral, nos ajuda a entender a diferenciação entre direito e religião, entre regras de costume e regras próprias daquilo que seria o ordenamento, o direito em si, mas não ajuda a explicar o direito como sistema, o direito como ordenamento. Ok? Então, ele está tecendo uma crítica aos normativistas, aos teóricos dessa teoria da norma que supostamente diria que o direito se explicaria apenas por esse critério material que a norma possui. Não dá. Ok? Tranquilo? Vamos dando aí. Se não entenderam, manda que eu tento explicar de outro jeito. Beleza? Terceira crítica que ele vai fazendo, vai fazer, terceira crítica que ele vai fazer nesse primeiro capítulo da norma ao ordenamento é exatamente em relação a quem coloca essa norma, em quem define essa norma. E aqui entra um elemento importante. Os teóricos da norma vão dizer que uma norma é válida quando ela é criada por um poder soberano. No nosso caso, no caso do Estado moderno, é a figura do Estado. Dentro do aparato estatal, dentro dos ritos do legislativo. Então, os teóricos da norma defendem isso. Que a regra tem validade, que a norma tem validade quando ela é elaborada, promulgada, editada pelo poder soberano. Poder que, da qual não existe nenhum outro poder superior e que detém o monopólio da força, que no nosso caso é o Estado. Então, Bob considera que esse é um critério importantíssimo para explicar o que é direito. E nesse critério, meus caros, Bob está em perfeita consonância com os teóricos da norma. Só que a diferença é que explicar o direito, explicar o que é o direito, à luz de um poder soberano, já estaria enquadrado numa teoria jurídica que entende o direito como ordenamento. Peraí, não entendi direito. Os teóricos da norma, ao defender que a legitimidade de criação de uma norma pertence ao Estado, pertence ao poder soberano, já é estar do lado de uma teoria jurídica que pensa o direito como ordenamento e não como norma em si. Porque é impensável, meus caros, que um poder soberano constituído, um Estado, crie, edite, publique normas que não estejam alinhadas a uma noção de sistema. O Estado não pode criar uma norma X e depois criar uma norma Y que seja contrário a isso. É impensável. Se é oriundo do mesmo poder originário, a norma tem que ter uma noção de sistema, estar enquadrada numa noção de sistema. Por isso que o Bob vai dizer, vocês normativistas, quando vocês dizem que querem explicar o direito à luz de quem coloca essa norma, de quem impõe essa norma, de quem edita essa norma, ou como o sujeito que põe a norma, quando vocês fazem isso, eu estou de pleno acordo com vocês, tem que ser assim mesmo, só que a diferença é que isso não pertence a uma teoria das normas, pertence a uma teoria do ordenamento. Ao definir-se o direito ao definir-se o direito a partir do poder soberano, já se realizou o salto da norma isolada para a noção de uma compreensão do direito como ordenamento. Tranquilo? Então, ou seja, nesse capítulo 1 da teoria do ordenamento jurídico, que tem como título falar da norma ao ordenamento, Bobbio vai dizer, teóricos da norma, defensores de uma teoria da norma, quando vocês dizem que a norma tem a prerrogativa de ser criada e ditada por um poder soberano, vocês já estão dentro de uma teoria do ordenamento, porque é impensável que esse Estado crie normas sem pensar num sistema. por isso que nós temos o nosso Brasilzão velho, o que mesmo? Temos um Senado que seria o guardião da nossa norma máxima, da nossa Constituição. E todas as normas que são produzidas na Câmara dos Deputados, oriundas, seja de uma participação popular ou do próprio governo, que passa pela Câmara dos Deputados, depois tem que passar pelo Senado para dizer o seguinte, ela está de acordo com a Constituição ou não? Se ela é oriunda do poder estatal, o Estado não vai permitir que essa norma esteja em desarmonia com o sistema, com o todo. E defender isso é defender o direito como ordenamento e não como uma norma em si. E o último critério que o Norberto Bob está enfatizando e criticando é em relação à noção que os teóricos da norma vão propor, de que, olha, veja, nós podemos explicar a teoria das normas, explicar o que é o direito a partir da teoria das normas mediante não o aspecto formal da norma, não o aspecto material da norma, não do quem coloca a norma, mas de quem recebe a norma, do sujeito ao qual se destina a norma. E tentar caracterizar a norma jurídica a partir de quem se destina, a partir de quem está recebendo, de quem tem que praticar essa norma, isso é defendido pelos normativistas de dois modos, normas destinadas aos súditos, ao povão como um todo, e norma destinada aos juízes, aqueles que julgarão se essas normas estão adequadas ou não. Nesse primeiro tópico, quando a gente analisa a teoria da norma, à luz desse critério, do sujeito ao qual se destina, e especificamente entendendo que esse sujeito são os súditos, é o povo como um todo, afirmar que os súditos são os destinatários das normas jurídicas, isso é algo extremamente genérico e não nos permitiria uma conclusão sobre o que seria o direito, porque se dizer que o povão, o público, a quem se destina, esses súditos de maneira específica, seria um trabalho monumental. Lembro que os exegetas tentou fazer lá nos ídolos, na primeira metade do século XIX, em 1804, publica-se lá o Código Civil do Napoleão, e nos próximos 40, 50 anos, o que o legislativo francês vai fazer de maneira incansável e de maneira brava, no sentido assim de um trabalho monumental, digno de aplauso, literalmente, tentar criar dispositivos no Código para prever possíveis conflitos sociais ou casos concretos que venham a surgir. Já que o direito, os juízes não poderiam criar lei e nem criar jurisprudência, mas apenas ser a boca da lei, o que o legislativo tinha que fazer? Um trabalho incansável, incansável de atualizar esse Código. isso se revelou um trabalho infinito, monstruoso e infrutífero. Pensar o direito à luz de quem se destina à norma. Então, pensar uma norma jurídica à luz de quem se destina, no caso, o povão, e pensar que esse povão, olha, 200 milhões de habitantes. Pensando em conflitos, daria pelo menos 400 milhões de possibilidades de conflitos. É um trabalho gigante demais e não pensar nessa especificidade, deveria criar regras gerais, implicaria nessa generalidade, esse aspecto genérico e superficial. Então, como o ordenamento não dá conta, ou melhor, o ordenamento não, como a teoria da norma não dá conta, é preciso pensar então o direito à luz de um ordenamento. Olha a crítica que o Bob está fazendo. Pensar em criar, entender o direito, responder a pergunta o que é direito à luz de uma teoria da norma que pressupõe sempre a quem se destina a ela, aos súditos, seria pensar em um trabalho infinito. Mas, se você tem uma compreensão do direito como ordenamento, você não precisa regrar todas as condutas, porque você trabalha com sistemas, você trabalha com analogias, você pressupõe costumes, você pressupõe sim, convenções, jurisprudências, precedentes, e pressuponho que cada uma dessas partes esteja conectada com o todo e que vive em harmonia. Então, o juiz não pode definir no caso concreto o X, algo que esteja em desarmonia com esse conjunto de normas. Por isso que explicar a norma ou melhor, explicar o direito à luz de uma teoria da norma que pressupõe os súditos como destinatário não responde o que é o direito. Pensar o direito à luz de uma teoria das normas que pressupõe a quem se destina elas, a esses súditos, não consegue dar uma resposta satisfatória para a pergunta o que é o direito. O sentimento de obrigatoriedade seria o sentimento de que aquela norma faz parte de um organismo mais complexo e, portanto, esse critério escapa essa singularidade da norma e nos leva inevitavelmente a uma noção de ordenamento. Então, para que a gente dê conta de que o direito possa chegar a esse súdito de um jeito organizado é a teoria do ordenamento e não a teoria da norma. E se a norma se destina não aos súditos mas sim aos juízes que julgam esses súditos, quando a gente pensa aquele é quem se destina a essa norma, então a definição de juiz como aquele ao qual a norma atribui o poder e o dever de aplicar a norma jurídica, aí nesse caso do juiz tornando possível a execução de uma sanção, essa compreensão só pode existir a partir de um conjunto de normas e novamente se essa ação do juiz só pode ser feita à luz de um conjunto de normas e não de uma norma específica, quando a gente faz isso nós estamos novamente adentrando no terreno da teoria do ordenamento e abandonando o terreno da teoria da norma. Então, o que o Bob está dizendo normativistas teóricos que defendem que o direito pode ser explicado único e exclusivamente por meio de uma teoria da norma. Vocês não estão percebendo que entender o direito à luz de quem se destina a norma, no caso, não os súditos mais, mas o juiz, o juiz só pode julgar à luz de um conjunto, à luz de um sistema, ou como é que ele está dizendo? À luz de um ordenamento. É impensável que o juiz pense na aplicação da norma única e exclusivamente por conta da norma em si, mas sim por conta de um conjunto de normas. Então, quando os teóricos defendem que isso era possível, Bob está alertando que vocês não estão mais no terreno da teoria da norma, mas estão no terreno daquilo que ele está chamando de ordenamento. Enfim, são esses quatro pontos, são esses quatro critérios que o Norberto Bob está lá descrevendo em linhas mais específicas no seu capítulo 1 da teoria do ordenamento jurídico, que diz o seguinte, precisamos, para explicar o que é o direito, abandonar a teoria da norma e pensar exclusivamente numa teoria do ordenamento jurídico. Pensar o direito à luz do ordenamento jurídico é pensar o direito à luz de um sistema de normas complexo, completo, harmônico entre si, que não vai regrar condutas individuais específicas uma a uma aos seus súditos e infinitamente, mas que vai lançar luzes à luz de um sistema que permita que o juiz aplique essa regra sempre em harmonia com esse sistema. Então, por isso que essa síntese vai dizer o seguinte, conforme a teoria da norma jurídica, Bob define norma jurídica como aquela teoria cuja execução é garantida por uma sanção externa e institucionalizada. Esse conceito defendido pelos teóricos da norma, pelos normativistas, nos leva necessariamente a uma concepção de que o direito é visto como ordenamento. Então, saímos do campo de uma teoria da norma e passamos ao campo de uma teoria do ordenamento. Pensar a norma como uma sanção externa e institucionalizada pelo Estado, por exemplo, é pensar já o direito à luz de uma teoria do ordenamento. Pois, ao definir o direito através da noção de uma sanção organizada e institucionalizada, pressupõe necessariamente essa ideia de sistema, de conjunto, um complexo orgânico de normas e não apenas uma norma individualmente. portanto, meus caros, para sintetizar essa ideia, a teoria do ordenamento jurídico, segundo o Bobio, olha o que o cara está defendendo, é a única capaz de oferecer uma resposta satisfatória aos problemas das normas sem sanção, da eficácia do direito e de apresentar um critério seguro para distinguir as normas dos costumes das normas jurídicas. Então, para responder a pergunta o que é o direito, é preciso entender o direito à luz de um ordenamento, é preciso entender o direito à luz de uma teoria do ordenamento jurídico. Somente essa forma de explicar o direito é que é capaz de resolver os problemas de normas sem sanção, da eficácia do direito e de apresentar um critério seguro para distinguir normas morais de normas jurídicas, normas religiosas de normas do direito. Somente assim. Sem essa teoria do ordenamento jurídico, seria impensável e impossível de explicar o que é o direito e toda a sua complexidade. Por isso, meus caros, que a norma jurídica é definida, olha a conclusão, a conclusão do primeiro capítulo, a norma jurídica é definida a partir do ordenamento. A norma em si, a norma individual, possui a sua validade, a sua eficácia, a sua garantia à luz do ordenamento. Se uma norma jurídica estiver em desacordo com o ordenamento, se estiver em desacordo com o sistema, ela não terá validade. Ok? Não terá validade. Não existem ordenamentos porque há normas jurídicas, mas existem normas jurídicas porque há ordenamento. E esse é o principal argumento que o Bob está defendendo no primeiro capítulo da sua teoria do ordenamento jurídico. Esse é o principal argumento de toda a sua teoria que leva-nos a pensar que o direito pode ser respondido, essa pergunta é o que é direito pode ser respondido, não mais à luz da norma em si, mas sim à luz de uma teoria do ordenamento.